O Fantasminha havia perdido por 2 a 1 o jogo em Curitiba e, além da vitória, tentava buscar o primeiro lugar do seu grupo. O Atlético saiu na frente e Luan, nesta bela jogada, empatou para o Operário. Logo no início do segundo tempo, Matheus, com um belo gol, virou para o Alvinegro. O Operário ia bem e, logo depois de acertar essa bola na trave, levou o gol de empate. A partir daí, as coisas não funcionaram mais para o time do técnico Cristiano, que ainda viu o seu time sofrer o terceiro gol e, também, o Atlético fechando o placar com mais um. Final do jogo, Atlético 4, Operário 2. Para o treinador do Fantasma, o momento é de avaliar os erros da partida para não cometê-los novamente na segunda fase do campeonato. É complicado, você já trabalhou com base, né? E essa idade de sub-18, a gente oscila muito, né? A defesa é o mais difícil, que era virar contra o Atlético, perdemos a chance de fazer o terceiro gol e, numa bobeira nossa, tomar uma bola nas costas, os caras empataram e viraram em 10 minutos. Então, faltou muito e, putz, vamos trabalhar para a próxima fase. Querendo estar conversando com os teus amigos aí, perdemos na hora que poderíamos perder. Agora, na próxima fase, não podemos perder e vamos trabalhar para melhorar isso aí. Eu vi você, a partir de um determinado momento do segundo tempo, reclamando bastante, especialmente do posicionamento da tua defesa, aliada aí a questão, o fator físico, isso acabou tendo um peso, a questão de posicionamento defensivo? Ah, com certeza, né? Eu pedi para eles terem tranquilidade, por mais que eles empataram, pô, empate, contra o Atlético, calma, assenta, a gente virou para 2x1, não tiveram tranquilidade e daí desestabilizou o grupo. Mas isso que eu vou pregar agora para melhorar para as próximas fases. Você já estava fazendo as contas ali, mais ou menos, já tem quem são as equipes classificadas que enfrentarão ou operaram na segunda fase? É, pela simulação nossa, antes de a gente jogar, se a gente ficar em segundo, provavelmente ia ser Foz do Iguaçu, Paranavaí e um time de Londrina, vamos ver. Uma dessas coisas, o resultado de hoje pode ter mudado, mas a gente não vai fugir muito disso. Possibilidade de estar beliscando alguma coisinha a mais e passar pela segunda fase? Ah, com certeza, nós enfrentamos a nossa chave, não é qualquer um, né? O time do Atlético Paranaense, atual campeão brasileiro, então a gente tem que persistir. Não é porque a gente perdeu em casa, que a gente vai baixar a guarda. A gente está falando de campeonato paranaense aqui, mas a gente sabe que esse é o time dos Jogos da Juventude do Paraná. A expectativa, pelo que pelo menos se apresentou aí, é de uma boa representatividade de Ponta Grossa nessa competição, que também é importante. É, desse grupo nosso aí, 75% são atletas de Ponta Grossa, então, e tem dois de Curitiba que a gente vai ser convidado nosso, então praticamente é esse time do Jogos da Juventude. Quando é que começa a segunda fase? A segunda fase provavelmente quarta-feira que vem. Agora a gente vai ver pela tabela, acho que a federação amanhã vai homologar a nova tabela, vamos ver se vai ser em casa, vai ser fora, mas quarta-feira que vem já temos jogo. Vou conversar com o Matheus. Matheus, depois do primeiro tempo muito bom e 15 minutos iniciar a segunda etapa com o operário jogando bem, o que aconteceu a partir daí? Pois é, né? O primeiro tempo foi muito bom, os primeiros 15 minutos também do segundo tempo até viramos, 2x1. Mas aí complicou um pouco, porque a nossa referência saiu, o Edson ali, o 9, aí também ele que segurava o zagueiro, os zagueiros começaram a adiantar, e aí complicou bastante ali para o meio de campo e principalmente para a defesa, né? Eu via você conversando constantemente com o Cristiano sobre uma mudança de posicionamento também no time do Atlético. Sim, eles começaram aqui, o lado direito atacando bastante, e aí no intervalo nós preferimos mudar o nosso, o Luan, ir para a direita, só que daí no segundo tempo eles foram atacar logo pelo lado esquerdo que nós tínhamos mudado. Então eu estava conversando com ele para tentar mudar, mudar, e daí no final conseguiu mudar para ficar equilibrado o time, né? Mas é complicado, eles trabalham bastante, nós também, mas não podemos abaixar a cabeça, né? O que você acha que aconteceu diferente em relação ao jogo lá em Curitiba, que vocês perderam por 2x1, até tendo chance de ter um resultado melhor? É, lá em Curitiba nós jogamos mais assim ainda, e também acho que o final aqui o cansaço bateu mais, né? O cansaço bateu mais, jogamos um pouco maior, e daí nós não queríamos perder aqui em casa, torcida apoiando, nós querendo ir para cima, ir para cima, e aconteceu que tomamos dois gols ali no final, né? Agora tem que pensar na segunda fase, qual a expectativa? É, a primeira fase acabou, graças a Deus conseguimos a classificação, que era a primeira coisa, nós, e agora nós temos que trabalhar mais, mais, cada dia mais, para conseguir as classificações e ir até as finais, né?